Agora, na Jovem Plan, Missão Impossível Quarta-feira, Lígia Mendes Quarta-feira 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 Tenho missão, amor e brincadeira Tchá, tchá, tchá Não melhorou ainda, minha gata? Não Ô, dó Tô, dói, dói Tá roquinha, bebê A garganta tá machucada Ai, você vai sarar, tá? Eu vou, é de tanto que vocês... Vou te ensinar um gargarejo muito bom Com cachaça flambada, né? Flambando a garganta Um gargarejo Bota um grão de café, toma um gole de sambuca e risca só Gente, estamos aqui mais uma vez pra mais um Missão Impossível Lembrando que atendemos bem Para atender e servir sempre Ferida no coração Liga pro Missão Problemas na cabeça Missão não se esqueça É nóis, mano, tá no ar Essa bagaça Missão Impossível, Jovem Pan Missão Impossível, alô Oi Oi, quem é você? É a Michelle Oi, Michelle, tudo bem, Michelle? Tudo jóia De onde você fala com essa vozinha triste? É de Belo Horizonte, Minha Gerais É, que beleza Quantos anos você tem, gatinha? 21 E qual sua altura, Michelle? De onde? Agora? Onde, onde, onde? É de Belo Horizonte, que tudo De que bairro, Ami? Oi, Lívia, linda Hein, maravilhosa De que bairro você fala? De cidade? Bairro de BH, qual é? Qual localidade? Qual lugar aí em BH? Qual bairro? É, Forte Grande Hum Morar bem? Hum E qual é a sua altura e seu peso? 161 De 157 Tá maravilhosa Ah, obrigada Tá, gatinha gostosa Gatinha cheirosa Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Pensei em outra Um dia, gatinha cheirosa É manhosa, tá? Nessa música que você cantou Eu mudei Eu mudei Por quê? Eu mudei Porque eu quis É A pessoa não tem noção de nada, né? E qual que é seu signo, gatinha manhosa? Celebriana Hum Tá sempre na dúvida, né? Sempre E amor, meu Qual é a sua profissão? Seu sonho e sua paixão? Eu estudo Né? Sua associação científica Ai, que tudo Fina, inteligente E a paixão Tá um pouco difícil, né, Lígia? Por quê? Ah, então É Eu namorei com uma pessoa Uma pessoa, uma gata Isso Óbvio Quantos anos ela tem? 26 E onde vocês se conheceram? A gente se conheceu no bar Da faculdade Aham É Mas foi assim Através de um amigo meu Então ela faz a mesma facu É Ela estudou na mesma universidade, né? Mas não é o mesmo curso Tava lá na reunião de amigos No barzinho E ela faz faculdade de quê? De letras Ah, que tudo Fez a lavagem cerebral, né? Jogou uma Aquela velha carocha E você tá aí agora É Foi mais ou menos isso E aí? Então, aí Semana passada Ela Terminou comigo Falou que Tava se sentindo sufocada Com tudo Com Família Amigos Do trabalho Do faculdade E etc E que Não tava funcionando mais Eu inclusive Fiquei assim Cheio de interrogações Na cabeça Porque Tava tudo ótimo Até não estar Dá pra ficar mesmo Porque ela fala Estou me sentindo sufocada Por amigos Faculdade Blá, blá, blá E você, Michele Onde entra nessa história? Não, manda ela falar Então para de sair com um amigo Faz alguma coisa Vai terminar o namoro Por isso? É E aí? Não Assim, eu entendi que Talvez o relacionamento Seria mais alguma coisa Pra ela se preocupar Entendeu? Mas aí é isso Aí eu Né? Estou tentando falar com ela Desde então, né? Porque assim Eu sempre dei super apoio Pra ela em tudo Há quanto tempo Ela quis terminar com você? Foi na Quinta-feira Hum E vocês estavam juntas Há quanto tempo? Cinco meses Cinco meses? Isso Bom E ficou pensando Ok, você gosta Quer voltar Quer fazer as pazes Mas qual é a tática Que a gente tem que usar Pra trazê-la pra perto? Porque ao mesmo tempo Se ela reclamou O motivo que ela alegou Pra terminar o namoro De seis meses Foi que estava se sentindo Completamente sufocada Então não pode pegar no pé Tem que ser mais estratégico Ficar ligando E falar Não é por favor Estou assistindo sua falta Só penso em você Essas coisas E a menina vai ficar Bodeada, não? O que você acha? É, não Mas eu não estou ligando Não, a gente continua conversando Assim, como a gente sempre conversou Até porque ela trabalha o dia inteiro Então não pode ficar no telefone Entendeu? Então É um contato tranquilo Que a gente tem Você não está sendo pegajosa Não, não estou Não sei Porque agora Quando você falou pra mim isso Você falou Ai, porque nem Até mesmo porque Ela está no trabalho ocupado Se não tivesse Não, o que eu imaginei É que ela Você já deve ter ligado Ela falando Mas você sabe Que eu não posso conversar agora Eu estou no trabalho Esse horário Não dá pra falar agora Teve isso? Não, não Teve não Pelo amor de Deus Bom, vamos ligar pra ela Qual o nome dela, Michelle? É Bárbara Bárbara E ela é mesmo Bárbara Bárbara Fica na linha, Michelle A gente já volta Ok Missão impossível Jovem E lá de BH A Michelle, 21 anos Mandou pra cá a história Michelle Maravilhosa Michelle gata Enfim, ela conheceu a Bárbara 26 anos Através de um amigo No barzinho da Facu E isso há 5 meses Começaram a ter um namoro Mas a Bárbara chegou pra ela Olha Tudo está me sufocando Tudo está me sufocando Os amigos O trabalho A faculdade Enfim, não falou que a Michelle Estava sufocando O papo não foi esse E ela quis terminar Elas continuaram a conversar Só que a Michelle ainda está na dúvida Porque ficou no ar essa coisa Pô, por que ela não quer mais? Não há uma Bárbara? Não está rolando Encontrar Bárbara Não, não vamos deixar agora Calma É uma pessoa tão difícil Falar na vida É muito difícil É mais fácil falar com o Lula Do que falar com ela O Lula está sempre disponível Só pra gente Ó, tem um cachorro aí É seu, Michelle? Eu adoro, que raça que é Que raça que é? Bem Ela é vira-lata Linda Como que ela chama? Meus gatos também são É uma Lula Ai, que lindo Por causa do Corra Lula, Corra? Não Mas também Mas aquele filme é bom, não é? É, eu gosto Tipo, é mais pelo style dele Nem história, né? Então, ó Vamos voltar ao assunto Michelle Não conseguimos encontrá-la E aí, eu só acho o seguinte Ai, pode Ó, eu só acho Oi Fala É Eu vou estar sendo muito chato Se você tentar ir mais uma vez lá na empresa Podia trazer um dia aqui, né? Não está rolando, Michelle Não dá mais Só tentamos mais duas vezes Tá? Não foi má vontade Não tem Não foi má vontade Michelle Oi Depois a gente faz ela ouvir na internet Mas vamos falar alguma coisa Fala você primeiro alguma coisa Depois deixa eu falar Por favor É Então, eu queria falar pra ela Que eu amo muito a ela Que eu realmente quero muito ela na minha vida É Comigo, né? E que ela sabe o quanto que a gente era incrível juntas E etc É Ela já era tanto como ela E eu ainda acho que ela me ama Não sei como é isso que ela diz É Não sei Eu acho que pra mim ainda não acabou Entendeu? Só acaba quando termina É Mas Acho que A gente tem muita coisa pra viver ainda A gente inclusive Tinha feito vários planos Inclusive Mas Assim Queria tanto que ela Pense Assim Né Quem sabe A gente pode Fazer funcionar de novo Não sei Só que eu amo muito ela Ai Bárbara Eu vou te falar pra você ser feliz Não fique exausto A hora que você estiver exausto Você pede uma massagem É mais fácil Que é muito bom Ah, delícia No pé, na perna Pra você relaxar Aí passa essa exaustão toda Faz um escalda a pé É muito mais legal estar exausto Porque no trabalho A gente está sendo requisitado Porque nossos amigos querem a nossa presença Porque o nosso namorado nos ama Do que ser demitido Do que não ter amigo Ou do que não ter amor Tenta ser ama Dá uma chance Pra quem gosta de você Nada vale mais a pena Do que dar uma chance Pra quem acha que a gente vale a pena Então é isso, meninas Gostei dessa frase, Castanha Michele, boa sorte Jamais me pensa pra repeti-la Ô, Michele, um beijo pra você Boa sorte, tá? Obrigada, gente Até mais Michele, qualquer coisa você manda Se não resolver nada Manda um e-mail de novo Tá? Beleza Eu estou insistente Exato Então pronto Tamo junta Tchau, beijo 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 Tchau, tchau Gostei de você Em maio eu estou aí Obrigada Beijo Acesse o site da PAN E conte sua história Missão Impossível Jovem Pan Missão Impossível Jovem Pan Pois é, ó Mais uma vez Lembrando aqui o nosso endereço Pra você mandar a sua história Missão Arroba Jovem Pan FM Ponto com Ponto BR Se você não quer mandar uma história Você pode inventar uma história A gente acredita Não tem problema Ó, e ninguém fica achando que eu estou triste Ou brava Não, tá? A voz está assim Que eu estou com a garganta machucada Eu não posso gastar muito Gastanha tá roquinha Conselho Coitadinha Conselhuda Conselheira Desconselhada É o conselho do Missão Ai, que delícia Calma Não atropela não, Exu Não é porque eu estou falando baixo Que eu não vou Vou parar de ter dó Vou deixar você Falei da Roquinha agora há pouco Já não vou ter dó mais O problema é seu Ninguém quer dó não Quem tem pena é galinha Namorei quatro anos Um homem que foi meu primeiro namorado Que sorte Eu amei muito Por mim ficaríamos juntos pra sempre Bom, ela está dizendo aqui passado Namorei Em 2014 Em 2014 Que ele estava me traindo Que ele estava me traindo Conhecia mulheres Nas cidades que trabalhava E ficava com elas Uma dessas mulheres Se tornou amante dele Por um tempo maior Quando eu descobri Foi um choque Falei com ele Depois de algumas promessas De mudanças Resolvi tentar de novo O problema é que ele sempre será o pai da minha filha Sempre está por perto Não consigo esquecê-lo Mas meus pais não aceitam ele De tantas ofensas que já me fez Eu criei tantas expectativas De ter uma família com ele E nossa filha Que ficou presa nesse sentimento Enfim O cara Faltava com respeito Na verdade Depois que ela Mesmo ela estando grávida Ele viajando Tinha amantes Em outras cidades E era grosso com ela E aí ela ficou aqui na dúvida O que fazer Os pais já não aceitam mais A história A dúvida Eu te diria o seguinte Não usa violência Ele não precisa matar Pode só separar Não bate não Entendeu Não usa arma branca Não quebra uma garrafa Na cabeça dele Não faça nada disso Simplesmente Se afaste Recue 20 casas Meu amor Tenha santa paciência Um homem que já está grávida O cara não te trata Igual a rainha O cara que te chifra Na hora que está viajando Que não te desmerece Isso aí é um zero à esquerda Um atraso de vida Uma pessoa insensível Sem noção Que não tem respeito Nem por ela mesma Pelo momento que está passando na vida De virar pai De não sei o que Então o cara é uma bobagem Fica livre desse lixo Entendeu Acho o cara um fraco Um fracassado Acho isso Se fosse para eu te dar um conselho Por favor Não use violência Simplesmente termine Afaste-se Entendeu E se você não está conseguindo Faz a terapiazinha Para te dar mais força Para você estar centrada Para você voltar mais para você Que aí você vai ficar mais forte E vai conseguir Mas não tem a menor chance Isso aí não vale chance Não vale nada Isso não vai para frente Sabe expectativa de família Família você já tem Que de cara já tem Pai e mãe Ainda você tem filho E daqui a pouco aparece um homem maravilhoso Enquanto você estiver com esse traste Ocupando espaço Atrapalha a coisa boa Para chegar Mas isso aí é um zero à esquerda Pessoa péssima Imagina Isso aí deve acabar com você Baixar autoestima Acabar com tudo Tudo, tudo Ferra com os esquemas inteiros Tchau PSG Na Jovem Pan Missão Impossível Missão Impossível Jovem Pan Alô, olá Quem é? Samuel 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 Foi para o céu De onde você fala Samuel? Fala de Belo Horizonte Beleza Que tudo Sabia que você tem uma voz Parece que eu já te conheço Você já ligou aqui? Não, nunca liguei A gente se conhece? A gente já teve um lance? Eita Quantos anos você tem Samuel? Quantos anos você tem? De nove anos Tem voz de mais velho Nossa, tem voz de muito De rodado Toda vida foi assim Toda vida foi assim Já nasceu ele com um bebê Ele falava Mamãe Mamãe Qual é o bairro? Na Campulha Região da Campulha aqui Por exemplo Por exemplo Por exemplo E você está Pé de onde? Pé da Orla Mais ou menos aqui Orla, né? Ele está meio perdido ali A Orla A Orla da Pampulha E você Você está ajudando A Orla da Pampulha É, a Orla da Lagoa A Orla do Lago Ah, eu conheço A Orla Marítima É Quantas vezes você já viu o mar, Bob? Cinco? E... O que eu ia perguntar? Se você está ajudando A tirar os focos De Zika Vírus Da Lagoa? Não entendi Qual é a sua altura E seu peso? E a sua idade E seu pé? Eu tenho Eu tenho 97 Ganha respeito Pesa quanto? Pesa quanto? Não Seu peso 92 Maravilhoso Pratica esportes? Pratico Quais? Musculação Gosto muito Samuel, vamos direto ao ponto Do que se trata? Quanto você calça? Ele já falou Não falou não, amor Qual o pesão? 44 Olha o gosto Com o que ele falou Foi a frase que ele falou Mais falo 44 O Bob então Calça 38 Imagina a depressão 39 Qual que é seu signo? Samuca Câncer É igual o Bob Brother É bonzinho Suave Menos ele O Bob é falso Você não é não Não, para com isso E me conta Fala aí O que que houve? Samuca É, o que aconteceu é o seguinte Eu namoro faz um ano e meio No primeiro relacionamento Você pode ver que eu sou novinho Tenho 29 anos Sempre fui de balada e tal Mas aí apareceu uma pessoa Na minha vida Que que é uma pessoa, Amanda? Amanda E tipo Foi tão Tudo de primeira vez Sabe? Primeiro amor e tal Foi tipo Toda vez Toda vez Foi ela que foi Sabe? Deu uma amplitude na vida Assim Ai que delícia Pra poder tipo Pensar nas coisas Saber Gostar do próximo e tal E aí tipo No final do ano agora A gente começou Meio que se desprender muito Até porque Eu sou novinho Tiro muito vinho E tal Do exército e tal E acaba que Acabou gastando por relação Por causa do tempo E tipo E no final do ano A gente começou A brigar demais Que a gente se parece muito Sabe? A gente se parece muito Começou a brigar demais E tal A gente chegou A fazer um ano de namoro E acabou que no dia Que eu fiz um ano de namoro A gente brigou e tal E acabou que a gente Não comorou Só um ano de namoro E isso Tipo Magoela muito E ela acabou Tipo Ficou muito teteada Aí depois Começou a conversar Não falava a mesma coisa E acabou que Ficava diferente A gente queria dar um tempo Não queria pensar Nas coisas e tal Tentei voltar A gente começou A conversar de novo E tal E semana passada A gente chegou Pra cada vó dela Em Brumadinha Fomos pra cada vó dela Conversando e tal Só que aí acabou Eu acho que a gente tem que ligar Que você tem que falar tudo Mas eu acho que você não pode Ficar bonzinho demais Ela sempre vai dar uma dominada Porque você é canceriano Mas ele já não tem Necessidade de cara É muito engraçado Mas é igual na psicologia Você somando todos os signos Pra ver Traçar um perfil Ele é canceriano Que já é uma pessoa mais doce Ele já é um homem De 1,90m Que causa 44 Ele não tem a necessidade De se auto afirmar Igual um baixinho Que tem um pouquinho mais mesmo Todo baixinho É mais agressivo Todo Igual você já é Um bicho gigante Sabe assim Metade do serviço Já foi feito Só de você estar parado Ali em pé Agora A pessoa de escorpião Ainda é brava É ciumento É tutão Ela vai um pouquinho te dominar Só que se você abrir Aguardo demais Pode perder um pouquinho A graça Não é Bob? É Qual que é o nome dela Meu querido? Amanda Cardoso Tá Amanda Então fica na linha Quantos anos ela tem? Ela tem 21 Tá Fica na linha Samuel K A gente já volta Missão Impossível Jovem Pan A Missão Impossível Jovem Pan E o Samuel Mais um de BH Bomba Para dançar isso aqui É bomba Samuel é grande né Lígia Gente uma coisa é fácil É um homem zarrão Eu também sou casada Com um pequenininho Mas é um homem grande né É bom Você ficou imaginando o Samuel Fiquei imaginando o Samuel Ele tem 19 anos Tá namorando a Amanda Que tem 21 Ele falou Chegou o final do ano Ela teve uns problemas Na casa dela Nossa relacionada A gente era tudo de bom É mulher que eu encontrei É mulher que eu quero A gente fazia tudo juntos Combinava em tudo Só que aí Final do ano Começou a ter uns problemas Umas discussões A relação começou a mudar Ela pediu um tempo Teve um tempo Daí eles na verdade Acabaram voltando Voltando mais ou menos Ela pediu outro tempo E aí inclusive ele falou Ela Nos falamos ontem E combinamos de conversar hoje Que coincidiu Da gente ligar Para ele participar da missão Vamos falar com ela Amanda Alô Amanda Quem fala Ível, Ível, Ível É o Missão Impossível O programa Missão Impossível Da Rádio Jovem Pan Oi, joia Um prazer tê-la conosco Belíssima criatura Do signo de escorpião É ciumenta, brava E fogo arde de paixão Quantos anos você tem mesmo? É 21, né Amanda? Sim Você fala de BH Qual a sua altura e peso, gatinha? Seventa e um setenta e quatro Que bairro você fala? Chama Jardim Manoirante Hum, enfim Eu não Ô Amanda Oi Você deixou o grandalhão No chão Sabe de quem eu tô falando? Samuel Aham Exatamente Eu adorei ele, sabia? Achei ele educado Bonzinho Um homem enorme Que eu sei com essa vozinha Então ele pode te jogar pro alto Carregar no colo Um cara que gosta de você Que te respeita Pra falar a verdade Pra falar a verdade Eu achei ele bonzinho Até demais O que você tem pra me falar dele, hein? Conta Ai meu Deus Eu não sei Que a gente se pegar Tão despreparada Tão desprezida Ah, mas me conta um pouquinho De como que você sente Como que O que você sente por ele? Ele ligou contando de tudo Assim, do amor Dos estresse Do tempo E ele que quer falar com você, né? Na verdade eu tô sendo folgada E ele que quer voltar muito E a gente também quer que volte muito Ai meu Deus Samuel Oi amor, tudo bem? Oi Eu liguei pra cá Pra a gente começou Quase esse tempo todo E eu tava Querendo fazer uma coisa diferente Quando eu era Não tomava atitude Pra ser romântico com você E eu tive essa ideia Pra poder te mostrar Pra falar E falar do Brasil Tudo Pra quem estiver ouvindo Que eu te amo E eu não quero Ter uma faculdade Quero continuar com você E ficar com você Mas pra isso acontecer Eu sei que ele tá junto comigo Eu tô vendo Passar tudo isso Junto comigo E eu quero ver você E aí Amanda Amolece esse coração Eu não sei o que falar Porque a gente já conversou Ontem, sabe? A gente combinou De se encontrar hoje Pessoalmente Pra gente Chegar dessa situação Que já está resolvida Ele sabe o que eu quero O que você quer? Definitivamente Acho melhor a gente terminar Por quê? Porque sim Porque a gente anda Brigando muito Eu tive algumas atitudes Que eu não gostei Que eu não esperava dele O que? Por exemplo? Ai, muito chato Falar assim Eu não quero falar Mas ele sabe Ele fez, ele sabe Ele pisou na bola feio Não foi muito feio Não foi muito legal Amanda, mas você Você não gosta mais dele? É isso? Não Gostar eu gosto O sentimento O sentimento não acaba De uma hora pra outra Mas é porque Igual eu falei com ele Eu fiquei muito chateada E ele sabe que eu estou chateada Com ele Você pediu um tempo Ele contou essa história Pô, se gosta Por que não voltar? Todo relacionamento tem problema Todo relacionamento Não é só um mar de rosas Sempre tem crise no meio Seja o namoro Seja o casamento Enfim Seja homens Seja só mulheres Sejam só homens Entendeu? Agora se você gosta E ele está te procurando Porque ele está apaixonado por você Você pediu um tempo De repente você quer ficar nesse tempo Aí ele respeita Mas eu acho que vocês Tem mesmo que conversar Já que vocês falaram E combinaram de conversar Pra valer hoje, né? Ami, você sente alguma coisa por ele? Sinto Então conversa É tão bom Uma pessoa Um cara de boa Humano Que está afim da gente Eu acho que independente Do problema que vocês tiveram Que você não quer Que você não está querendo me falar Tem alguma coisa Para entrar em acordo E se vocês se gostam E se respeitam Acho que qualquer problema Pode ser menorzinho, não é? Então pronto Samuel Oi Bom, está em pé A conversa de vocês hoje Certo, Amanda? Certo Certo Então tá, ó Boa sorte pra vocês Amanda, dá uma amolecida aí Pensa bem Conversa direitinho Que ele gosta muito de você Tá? Se você gosta Vale a pena Então Vocês vão conversar E daqui a um tempo Queremos saber o final Dessa história, tá bom? Ai, quero muito Que dê tudo certo Vou ficar na super torcida Beleza Tá bom, muito obrigada Mil beijos Beijo Falou, Samuca Um abraço Obrigada, querido Mil beijos Um abraço Um abraço, gente Beijo, querida Beijo, tchau Tchau, boa sorte Já está chegando a hora de ir Venho aqui me despedir e dizer O meu coração aqui vou deixar Não ligue se acaso eu chorar Mas agora, adeus Acabou Amanhã tem mais, tá bom, gatinha? Nó, Bob Eu tava achando que você tava fazendo isso Enquanto alguém, assim Alguém tinha fechado o seu áudio Alguma coisa tinha acontecido Porque eu ouvi, assim, pontos do Ibope caindo É o rei Enquanto você cantava essa música É o rei Eu quase senti uma ameaça Vambora Gente, uma noite maravilhosa pra vocês Amanhã estamos de volta Amanhã é quinta-feira Espero que minha gargantinha seja colaborativa E que amanhã eu possa dar uns gritos Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan Jovem Pan